DJ Shutdown? SV. Falando em Shutdown e DJ? Ai, 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 ai. Dois dias off. Desde domingo. Mudar nada? Por quê? Chutou. Chutou, chutou, chutou. Pegou ar. Pegou... Pegou ar, pegou ar. Ah, me derrubou. Pegou ar, pegou ar. Ele tá batendo PVP, ele morreu, ninguém foi ajudar ele. Pegou ar. Faz parte. Ah, eu peguei PK Esqueci do pico Velozata Tem, Lulu Velozata Nossa, eu tenho que lutar o pico de PK, mano Toma debuff, não toma? Nossa Aqui acabou Não, pera, ganho de aço negro reduzido Ah, para, nem vou picaretar Bora, já faz a PT de 15 Snake já tá aqui dentro, já querendo meu corpo nu Ah, a lesão tá X3, tem que morrer mais duas vezes pra Desgraça Ih, Snakezada Snakezada Isso não acontecia, hein, Snakezada Galerinha, trazendo aqui pra vocês O webshop do Nightcrow Que tem os pacotes com o melhor custo-benefício Cheio de diamante Cheio de vocação Cheio de buff Cheio de pergaminho de progressão também Você que não conhece, essa loja Ela tem os melhores pacotes custo-benefício E agora você pode comprar com desconto Ah, com quem? Trovax Pra quem não conhece, exclamação Trovax Tem o link do Discord dele Galera do Mira já conhece E agora você vai ver Tchau 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 Obrigado.